Oi, gente! Lucas de volta com mais um vídeo de Astrologia Jaimini. E hoje nós vamos falar sobre os efeitos do Petricarca posicionado na Casa 12. Então, se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo! Na Astrologia Jaimini, o Petricarca é o indicador do seu pai, porque Petri em sânscrito significa pai e Carca significa indicador. Então, quando nós unimos a expressão Petricarca significa o indicador do pai. É a profecia mais delimitada sobre o destino do seu pai e como o seu pai vai impactar a sua vida de maneira longeva. Qualquer um dos oito astros pode ocupar o posto de Petricarca no teu mapa, desde os luminários, que são o Sol e a Lua, as estrelas vagantes, que são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter ou Saturno e até mesmo o Nó do Norte da Lua, o Rahul. Qualquer um destes oito pode ser o Petricarca. Só que neste vídeo eu não vou focar em descrever os efeitos que cada um destes oito astros produz quando está dentro da Casa 12, mas sim no que individualmente o Petricarca produz quando está posicionado dentro da Casa 12. Embora você tenha o Petricarca posicionado no décimo segundo signo contado a partir do seu Ascendente ou Lagna, não necessariamente significa que você vai ter o seu Petricarca posicionado dentro da Cúspide da Casa 12. Porque na Astrologia Védica nós temos um mapa que ajuda a aferir e calcular as Cúspides do seu horóscopo, que é chamado de mapa Bava. Então você deve verificar de fato, é no mapa Bava, se você tem o Petricarca posicionado dentro da Cúspide da Casa 12. Porque se de acordo com o mapa Bava estiver indicando que o teu Petricarca não está dentro da Cúspide da 12, então você não tem o Petricarca na Casa 12. Isso precisa estar muito bem claro. E esse vídeo é direcionado única e exclusivamente para quem tem o Petricarca dentro da Cúspide da Casa 12, de acordo com o mapa Bava, calculado de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico Zero Grau de Sagitário. É bastante específico a minha orientação. Então se você está aqui porque você calculou o seu Petricarca de acordo com a Ayanamsha Lahiri ou qualquer outra sorte de Ayanamsha, eu vou pedir educadamente para você fechar o vídeo e sair. Porque esse vídeo não é para você. É bem específico a minha orientação. Esse vídeo é para quem tem o Petricarca dentro da Cúspide da Casa 12, de acordo com o mapa Bava e calculado pela Ayanamsha Centro Galáctico Zero Grau de Sagitário. Então, se você achou a minha orientação muito pesada, não precisa se desesperar, porque eu tenho um tutorial que vai ajudar você a sanar todas as suas dúvidas. Se você ainda não fez esse tutorial, se você ainda não encontrou o seu Petricarca, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te direcionar para um tutorial que tem escrito na capa os oito carcas. você clica nesse tutorial que ele vai te dar o passo a passo de como você calcular a sua sequência de oito carcas, ou tiara carcas, ou indicadores móveis, como se chama em português. Dentre eles, o seu Petricarca, que é o que interessa para este vídeo. Então, uma vez que você fizer esse tutorial, você volte aqui que a gente pode dar continuidade. Só que antes de eu dar a descrição, eu preciso pontuar para vocês o que significa a Casa 12. A Casa 12 representa a sua avó paterna. Representa a mãe do seu pai. Por que isso? A Casa 9 na Astrologia Véssica representa o pai. Então, se você contar quatro casas de distância da Casa 9, um, dois, três, quatro, você para na Casa 12. O número quatro tem relação com a mãe. Então, quatro posições da Casa 9, por derivação, indica a mãe do seu pai. E a Casa 12 representa aquelas indicações que nós já sabemos, como é a Casa do Inconsciente, de válvulas de escape, terras estrangeiras, de perdas. Então, caso você tenha o seu Petricarca posicionado na Casa 12, ele vai estar representado pelas letras P e K dentro desse triângulo. Aqui, como vocês podem ver, é um mapa com o design do norte da Índia. E a Casa 12 é sempre representada por este triângulo aqui. Então, o que acontece quando nós colocamos o indicador do pai na casa, que representa o inconsciente, terras estrangeiras e perdas? Essa é uma relação bastante complexa entre pai e filho, ou entre pai e filha, dependendo do gênero da pessoa que é dona desse mapa. É uma posição que facilita o acesso à sua avó paterna, a mãe do seu pai, indica que o seu pai pode ser distante, que pode ser alguém que tem algum problema de saúde, ou algum problema que o impeça de socializar. Então, o pai pode ser uma pessoa que sofre de alguma doença mental, ou que tem vício em drogas, ou que tem problemas com a justiça, e teve que ser afastado da sociedade. Isso nos casos mais negativos. Agora, nos casos mais otimistas, pode indicar que o seu pai se ausentou da tua vida para trabalhar em terras estrangeiras, ou o contrário, que você é um expatriado, e você saiu da sua cidade, ou do seu país de origem, foi para outro lugar, e o seu pai ficou lá, na terra de origem. Então, é uma combinação que indica uma relação distante. entre pai e filho. Então, é nessa situação em que a tua avó paterna vai intermediar essa situação. Então, a sua avó pode ter tido uma presença marcante na sua vida, hora de cuidar de você quando o seu pai não pôde, ou de ser uma pessoa que simplesmente assume o papel de cuidadora por parte da família do pai na sua vida. Essa é uma posição que facilita o acesso à relação com a avó paterna. O pai pode ser uma pessoa que é de uma personalidade bastante inconsciente para você mesmo, porque a casa 12 representa as coisas que são inconscientes para nós mesmos, e que nós temos mais trabalho e até mesmo sofrimento para conseguir tornar essas coisas conscientes. É bem diferente da casa 8, porque a casa 8 representa as coisas que acontecem com a gente, que nos deixam vulneráveis e expostos e com agonia. Então, para a gente não ser atacado, a gente tende a recalcar ou esconder as coisas na casa 8. Só que a casa 8 é um processo consciente, e a casa 12 não. É um processo inconsciente. Então, pode ser a família que oculta a personalidade do seu pai, a família, a cultura pode ocultar a personalidade dele, pode indicar que você não conheceu o seu pai de fato, que você é alguém que é órfão de pai. Então, assim, a ausência de uma figura forte por parte de pai pode dar sérios problemas no nativo, como, por exemplo, atitudes escapistas. Então, assim, boa parte das suas atitudes escapistas pode ser porque você não teve uma figura de pai sólida, então você pode se refugiar nas drogas para esquecer a dor. A casa 12 representa mecanismos, válvulas de escape, é drogas que ajudam a nos anestesiar, como, por exemplo, a maconha, o ópio. Ou pode indicar também que o seu pai é uma pessoa que tem problemas com drogas e que ele introduz as drogas na sua vida. Nos casos mais positivos, por quê? Alguns planetas fazem muito mal na casa 12 e alguns planetas fazem muito bem na casa 12. O único astro que não perde força na casa 12 é Vênus, porque essa é originalmente a casa de peixes e Vênus tem exaltação em peixes e, por extensão, se exalta na casa 12. Então, quando a Vênus ocupa o posto de Pitricarca, esses aspectos negativos, eles podem ser otimizados. de o pai ser uma pessoa que é muito tímido, é uma pessoa empática, que não tem uma vida social muito ativa, mas, assim, uma vida íntima muito ativa e uma pessoa que é muito criativa, uma pessoa que é cheia de artes, que é cheia de música na vida dela. Não significa que o pai necessariamente vai ser um artista, mas que o pai, nesse caso, é uma pessoa muito lúdica e é uma pessoa que precisa de muito tempo para meditação, que é uma pessoa que busca muito autoconhecimento, que faz muita pesquisa, pode ser que o seu pai tenha um laboratório, um ateliê, um estúdio e ele fique muito tempo lá, ele pode estudar muito sobre espiritualidade, sobre ocultismo, sobre culturas antigas, que ajudem ele a se autoconhecer. E o pai passa esse conhecimento para você. Então, assim, esse é um caso em que o pai, ele é como se fosse um intermediador entre você e Deus. Você pode, inclusive, ter uma visão muito idólatra sobre o seu pai, uma visão muito ilusória sobre quem é, de fato, a personalidade do seu pai, assim, de endeusá-lo, de acreditar que ele é, de fato, uma intervenção entre você e Deus. só que essa é uma posição em que é fundamental você tornar a relação entre você e seu pai bastante consciente. Então, assim, se você não conhece o seu pai, é importante em algum momento da sua vida você conhecer seu pai. Se você esconde muitas coisas sobre o seu pai, é importante você começar a ser honesto sobre quem você verdadeiramente é para o seu pai e vice-versa. se o seu pai for uma pessoa que esconde muito a personalidade dele, é importante você, assim, pedir para ele contar as coisas, porque é o pai da gente, querendo ou não, é uma parte integrante da nossa vida, tá certo? De maneira geral, essa é considerada uma posição mais difícil para se ter o Pitricarca pela própria natureza da Casa 12. Essa é uma é uma é uma é uma posição mais separativista para o Pitricarca. Pode ser que você e o seu pai são duas pessoas que assim, são muito diferentes, assim, no estilo de pensar, no estilo de vida, assim, e por você serem muito diferentes, é que ocorre essa essa dinâmica mais separativista, tá certo? Então, assim, é importante desenvolver a empatia e o perdão, porque a Casa 12 é uma casa, em última instância, de Moksha, da libertação, e a libertação aqui vem com o perdão, então, perdoar o pai, o pai te perdoar, ambos se perdoarem, vai ser muito libertador para você, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela, eu posto vídeo de astrologia todos os dias, seja sempre obrigado por você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri